Meus caros irmãos e irmãs, em Cristo, você em casa, acompanhando pelo Facebook, pelo Youtube, nós aqui, reunidos ao redor dessa palavra, catequistas, catequizandos, pais, nós que formamos a comunidade dos filhos de Deus. Reunidos hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, para celebrarmos a grandeza da misericórdia divina, olharmos alguns traços, alguns elementos que nos fazem compreender e entender que na festa pascal é uma festa da atuação de Deus em nós. Nós somos todos catequizandos, somos todos, estamos todos aprendendo de Jesus e é ele como luz, é ele como mestre e nós como discípulos sempre a aprender, sempre a aprender. Por isso, a igreja nos convida que nesse segundo domingo da Páscoa olhemos, o ressuscitado é cheio de misericórdia. O ressuscitado quer nos ensinar como devemos ser misericordiosos e de onde brota o preço dessa misericórdia. Interessante a leitura. A oração primeira que nós ouvíamos e que introduz as preces nossas todas diante de Deus, dizia em outras palavras, agradecendo a Deus pelo tempo pascal, pedindo, dai-nos Senhor a oportunidade de compreendermos o batismo, o batismo que nos lavou, compreendermos o Espírito Santo Santo que nos deu vida nova. É isso que nós precisamos clamar, sempre. O batismo que lava-nos de tudo aquilo que nos impede de caminharmos livremente diante de Deus, compreendermos o Espírito que habita em nós e que por meio dele temos vida nova. É isso que nós amadurecemos sempre e isso brota de onde? De um coração misericordioso, brota de uma atuação grandiosa de Deus. E aí nós nos deparamos, Jesus sendo misericordioso com os discípulos, de modo especial com a comunidade. Jesus apresenta-se no meio da comunidade e é misericordiosa com ela, porque estavam diante de tudo aquilo que ele ensinou, diante de tudo aquilo que ele demonstrou, apresentou, dizendo, olha, vai acontecer isso, por isso não tenham medo, eu vou passar por isso, mas fiquem tranquilos, o que vai predominar é a minha presença, eu estarei convosco todos os dias, mas eles ainda tinham o coração endurecido e as portas fechadas expressam não só a porta da casa fechada, mas a porta do coração, a porta do entendimento também fechada e por isso Jesus se apresenta a eles e deseja-lhes a paz, deseja-lhes a paz, ou seja, tenham a consciência que eu lhes apresentei, aquilo que eu ensinei, vocês tenham docilidade de coração para acolher, deseja a presença de Deus para eles e é misericordiosa com a comunidade, misericordiosa com Tomé que não estava no encontro, oito dias depois, Tomé tardou chegar e tardou entender também e Jesus demonstra misericórdia para com ele, poderia ter agido rispidamente dizendo por que longe, por que estava fora, por que ainda dificuldade de acreditar, diante de tudo aquilo que eu passei e aí Jesus vai dizer, toca nas minhas mãos, olha para as minhas chagas, para dizer o sofrimento de Jesus entrou na eternidade, entra na eternidade e por meio desse olhar que nós contemplamos e que os discípulos contemplaram, nós também vemos que Deus é alguém presente, leva-nos, leva a cada um de nós onde ele está, não está desvinculado, não está separado de nossa realidade, não está longe, não está longe, por isso nós mais do que nunca precisamos contemplar esse gesto misericordioso de Deus, digamos assim que a misericórdia é um resumo de tudo aquilo que Deus é e ao mesmo tempo é uma tradução, traduz para nós, demonstra, olha misericórdia custou isso, custou a vida e eu estou aqui para demonstrar a misericórdia, a grandeza da misericórdia de Deus entre nós e o Papa João Paulo II, quando assim instituiu esta festa, ele tinha bem presente, passou pelos tormentos da vida e quantos tormentos e por isso ele iluminado por Santa Faustina Kowalska, que foi a quem Jesus misericordioso se apresentou, ele compreendeu, é preciso que a festa da misericórdia seja sempre celebrada, a presença de Deus seja sempre lembrada no meio da comunidade, daqueles que se dizem acreditar em Deus, acreditar no Cristo, precisa ser lembrado e isso é importante, porque o que acontece conosco? Nós temos uma inclinação muito forte a lembrarmos sempre as misérias da vida, a lembrarmos sempre as pequenezas, é claro que a vida não é feita de 100% alegria, 100% vida plena, tem as pendengas da vida, mas é importante que não olhemos apenas para as fragilidades, é importante que não olhemos apenas para o Deus que às vezes está tão longe, que às vezes a gente concebe assim, não olhemos para Deus que está tão distante, mas olhemos para Deus agindo em nossa vida e se formos abrir, quantos testemunhos, quantos testemunhos de pessoas dizendo que Deus agiu, foi misericordioso, enchendo-os de esperança e de alegria e de vida nova, recobrando a vida batismal, recobrando a vida que o Espírito Santo quer nos conceder, por isso é lembrar sim, a vida é feita de fraquezas, porque nós somos esse misto de acertos e de erros, de pecados e de bênção também, de graça, nós somos essa mistura, mas o que precisa predominar em nós? sempre a abertura para a misericórdia, acolhemos isso que Deus está nos concedendo e quando ele apresenta-se a Tomé, ele está dizendo, olhe para aquilo que eu passei, contemple a minha vida toda, mas fique com aquilo que eu estou lhe dando, é a paz, é a certeza, é a garantia de que eu não os deixei só, é a garantia de que eu passei pelo que passei, mas o que eu conquistei, é para vocês, é para nós, e por isso que Tomé toca na chaga do Senhor e ele compreende que não é mais, é mais do que o Jesus de Nazaré, ele vai completar, ele vai além, meu Senhor e meu Deus, porque é isso que Jesus é, é isso que ele traz e quer demonstrar quando se apresenta aos discípulos, para que tenham uma consciência de que não foram enganados, de que aquilo que Jesus tanto falou, não foi uma ilusão, não foi uma enganação, embora entre eles, muitos o deixaram, alguns o traíram, mas ele foi misericordioso, e quando nós nos compreendemos assim, nós também fazemos a experiência do acreditar no Senhor, lembramos que o meu batismo precisa ser alicerçado nele, nas chagas dele, porque é elas que me curam, é elas que me fazem caminhar com esperança, é elas que me fazem caminhar na garantia de que não estou só, e aí o batismo tem sentido, é um mergulho na vida dele, batismo é isso, é mergulhar na vida do Cristo, é mergulhar no ressuscitado, nessa luz que me ilumina e me fortalece, e que os traços da misericórdia recaiam sobre mim, sobre nós, porque afinal de contas, ele foi misericordioso conosco, e aí o meu batismo, o nosso batismo precisa ter uma implicância concreta, aí a leitura primeira que nós ouvíamos nos recorda, tinham em comum, nada faltava aos mais fragilizados, aqueles que faziam parte da comunidade, não eram desprezados, mas eram considerados, não tinha necessitados, não tinha grandes fragilizados, mas era alvo da preocupação de todos, isso nós precisamos ter no coração também, que nós tenhamos essa preocupação com aqueles que tem pouco, com aqueles que nesse tempo não tem saúde, com esse tempo às vezes não tem alimentação, não tem educação, e por aí vai, é alvo da nossa preocupação também, que nós nos preocupemos, rezemos por eles, mas nos empenhemos, porque a vida batismal ela é muito concreta, ela é presente, é Deus na nossa história, no nosso chão, no nosso tempo, nos tomando pela mão, que o nosso fazer, que a nossa ação possa tocar no fazer do Jesus, e que o nosso, que o fazer dele, espelhe o nosso também, inspire nossas ações, é isso que Tomé teve, mais do que tocar a mão, é o fazer, é o nosso fazer, que precisa ser parecido com o dele, peçamos essa graça, nesse ano de São José, que as inspirações, que os traços de São José, estejam no nosso coração, estejam no nosso coração, e que nós possamos caminhar com essa garantia, de que o Senhor não nos abandonou, e ele continua sendo luz, na minha vida como filho, na minha vida como pai, como mãe de família, como membro de comunidade, a misericórdia precisa ter traços concretos, olhemos com misericórdia também, para a necessidade do outro, assim como o Senhor olha para a nossa, continuamente, que Maria Santíssima interceda por nós, e que nós caminhemos nessa garantia que a fé nos concede, fiquemos em pé.